Olá, bom dia. A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. E olha, apesar da diminuição dos casos de HIV nos primeiros cinco meses do ano, o Amazonas ainda é o segundo estado do país com mais infectados. A preocupação é com os jovens das zonas norte e leste. Uma pontadinha que pode mudar a vida de muitos. O vírus HIV está entre os pesadelos dos órgãos da saúde. Desde 2016, o estado ultrapassa a média nacional de detecção de pessoas infectadas. A Fundação de Medicina Tropical registra todos os dias cerca de 10 casos novos. E olha que o teste não é feito só aqui. Quase todas as unidades de saúde da capital também oferecem. Apesar do teste rápido, está descentralizado, mas ainda falta que a cobertura seja maior, que todas as unidades estejam realizando o teste, não apenas algumas naquelas zonas da cidade, para que as pessoas acessem. Tem, por exemplo, tem gente que não pode fazer o teste, não pode procurar uma unidade no horário comercial. Ela está trabalhando. Então, as unidades de horário estendido, isso aí é muito importante. É, só que por incrível que pareça, houve uma redução de registros esse ano. De janeiro a maio de 2016, 742 casos foram diagnosticados no Amazonas. No mesmo período do ano passado, foram 813 casos. Apesar do Amazonas ter diminuído o índice de HIV em 9%, o estado ainda está no segundo lugar do ranking brasileiro em relação ao número de casos. A zona sul é o local onde há mais infectados, só que as zonas norte e leste têm preocupado mais. Lá, o número quase dobrou nos últimos dois anos. E são os jovens, de 19 a 24 anos, o grupo mais infectado. Nos primeiros cinco meses, 53 homens jovens de 10 a 19 anos foram infectados. Dos 20 aos 34, foram 371 casos. Para auxiliar esses jovens a passar por essa transição, existem grupos de apoio. O Edson é coordenador da ONG Rede de Amizade e Solidariedade. Para ele, o conhecimento sobre a doença e a conversa são armas contra o preconceito. A gente trabalha levando o trabalho de prevenção, ajudando ele da melhor maneira possível. Aqui dentro da Fundação Emissão Tropical, a gente tem um trabalho que é o grupo de acolhimento. O grupo de acolhimento é justamente para a gente acolher aquelas pessoas que já estão recebendo diagnóstico. Então, as pessoas que estão aqui dentro são pessoas que são voluntárias e pessoas que são HIV positivo. A ONG acolhe muitos jovens e eles falam sobre os problemas, desilusões e até alegrias com essa nova fase da vida. O Leandro é sor positivo, tem 22 anos. Há três anos morava com o namorado. Ele fazia o teste a cada três meses e, mesmo assim, foi infectado pelo ex. Na época foi bem difícil porque eu não tinha o que era o HIV em si, como eu tenho hoje. No início foi tudo ruim porque, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente não tem todas as informações do que é o HIV, como é ele em si, na vida toda. Ele procurou ajuda e encontrou o Edson. Hoje, esse jovem quer retribuir e apoia os outros portadores do vírus com o principal, informação. Leandro ainda passa por dificuldades com o tratamento. Isso é normal, mas segue em frente. A vida não acabou. Depois da estiagem e de um grande prejuízo, os produtores rurais de Presidente Figueiredo aos poucos têm se recuperado. A alta na produção animou os agricultores por lá. Depois de enfrentar uma forte estiagem que atingiu a produção agrícola de Presidente Figueiredo, agora é hora de recuperar o tempo perdido. O produto está saindo, está saindo um pouco, mas está dando para sair, para a gente se manter devagar, vamos levando. Tivemos que cavar a cacimba na beira do gapó ali para recardar água, para poder molhar nossas produções. A comunidade do Rumo Certo foi a mais afetada. Pelo alto, podemos observar o pouco de água que ainda resta. O lago secou, afastando o turismo de pesca e dificultando o escoamento da produção. Mas aos poucos, a situação vem se normalizando. No galpão da comunidade, moradores trazem as frutas e verduras. Seu Benedito conseguiu tirar um pouco da sua produção e vai vender em Manaus. O preço dela está de R$ 6,10 e R$ 15. É, realmente não dá tudo não, mas dá para ir controlando. A produção rural é toda escoada para fora do município. De acordo com a Secretaria de Abastecimento, oito caminhões são utilizados para fazer o transporte toda semana. 85% de tudo que é produzido aqui no município abastece as feiras de Manaus. Nesta propriedade, seu Otacílio trabalha com a família no cultivo de banana. A área replantada é de seis hectares. Segundo o agricultor, o período de estiagem, que durou cerca de cinco meses, somou um prejuízo de quase R$ 20 mil. E mesmo assim, seu Otacílio não desistiu. A produção aos poucos aumenta, mas diferente do ano passado. Para quem estava tirando cinco cachos, tirando seis cachos, o máximo, quando dava 20, eu achava que já estava dando muito, porque não melhorou nem 50%. Porque aqui eu já cheguei a tirar uma vez, eu já cheguei a tirar 562 cachos de banana. De acordo com a Secretaria de Produção e Abastecimento do município, no período de seca, técnicos deram assistência a muitos produtores. E apesar da produção estar em alta, o setor primário poderá demorar até três anos para voltar a produzir como antes. E agora, com a chegada das chuvas, a gente retomou os plantios e a produção volta a se normalizar. Os produtores voltam a produzir e a gente começa a colocar produto no mercado novamente. O barulho da inchada na terra seca agora é motivo de alegria para muitos agricultores, que aos poucos vão voltando à sua realidade. Faltam apenas dois dias para o primeiro jogo do torneio olímpico de futebol aqui na capital e a expectativa é das melhores para os comerciantes. Já para os amazonenses, é hora de aproveitar os shows durante o evento esportivo. Durante a Olimpíada, a Ponta Negra, assim como na Copa, vai receber o maior número de turistas. A estrutura já está quase toda pronta para o live site aqui no anfiteatro. Os jogos vão ser transmitidos em tempo real e de quebra muita música e apresentações culturais. É importante destacar que o horário de funcionamento do live site é de 10 da manhã às 10 da noite. Então todos os jogos, seja de futebol, seja de natação, judô, voleibol, serão transmitidos aqui no nosso telão. E quem voltar aqui à Ponta Negra, nesse anfiteatro, nessa estrutura bem similar à Copa do Mundo, vai ver que realmente é a mesma atmosfera, é a mesma programação. E eu tenho certeza que as famílias gostarão muito da programação que foi pensada para elas. Os permissionários da Praia da Ponta Negra estão otimistas. Seu José Carlos conta os dias. Nem pensar em arredar o pé daqui. Espera bastante venda, bastante pessoas mesmo. Bacana. Quanto por cento deve ser o aumento das vendas aí? Ah, em torno de acima de 50%, 60%, 70% por aí. Tem que ser otimista? Isso, com certeza. Mas nem todo mundo está tão otimista assim, viu? Adalberto disse que há seis meses as vendas não têm sido boas. Mas para a Olimpíada, vale apostar no instinto brasileiro. Não desistir. O inverno foi muito cruel, deixou a gente lá embaixo. E eu espero que o crescimento das vendas volte, com essa crise, volte a florar de novo na praia. 120 mil turistas devem passar pela cidade nesse período olímpico. E quando Maria Lúcia lembra disso, os planos para assistir as partidas mudam. Quais são os planos então para assistir os Jogos Olímpicos em casa, vai ser aqui na Ponta Negra? Em casa. Até porque aqui vai ser muito movimentado. A gente sabe que a época está, que é muito melhor a gente assistir em casa do que vir para o meio da aglomeração. Só na tranquilidade. Tranquilidade. Mas isso é exceção, porque tem gente que não vê a hora de curtir os shows aqui mesmo, no cartão postal da cidade. Sentir todo mundo junto reunido, né, para a gente ser ouro nessas Olimpíadas, torcendo sempre pelo nosso Brasil, né. E aproveitar aqui as Olimpíadas que vai ter aqui na Ponta Negra, né. Espero que seja muito top, também vou participar junto com eles aqui e com a família também. Aqui na Ponta Negra? Aqui na Ponta Negra. E quem pensa que é só na praia turística que vai dar para aproveitar, se engana. Pretendo dar umas voltas pela cidade, eu acho que é uma grande oportunidade de conhecer pessoas novas. Vou vir dar um voltinho aqui no teatro, ver as gringas, né, que são lindas. É uma oportunidade então? Sim, pode ser. O Teatro Amazonas também deve atrair os visitantes. Mesmo assim, os comerciantes do entorno ainda estão em dúvida de como vai ser o movimento. Se comparar com a Copa do Mundo, então... Nessa época estava bem cheio aqui o bar. Tinha o FanFest, cara, aqui na praça, né. Isso aí também atraiu muito turista para cá. E agora não vai ter nada aí, ó. É, em casa, na praia ou na rua, o importante é não deixar de acompanhar de perto o maior evento esportivo do mundo. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri